Porém ainda tem muito kit, mano, desculpa minha palavra, muitos kits f*** que eu quero montar e eu irei montar. Hoje eu montei um, mano, muito, muito, muito top, que é o kit Black Pearl. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em Betis.net. Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, hoje é mais um vídeo sobre o mundo das skins. Vocês estão ligados que o meu inventário é muito high tier. Ou seja, eu tenho as skins mais caras, mais raras do jogo. Todas as skins de armas que eu gosto e sempre desejei, eu tenho, cara. Eu tenho Dragon Lore Factor New. Dragon Lore Factor New com Titan no scope. M44HAL Factor New Star Trek. Fire Serpent Factor New Star Trek. Que o conforme é de Factor New Star Trek. Glock Fade, mano. Até uma Desert Eagle com iBuyPower eu tenho. Obviamente que eu não fico falando isso para me gabar, né. Tudo isso aqui eu consegui com muito trabalho, com muita dedicação aqui no YouTube. E eu mostro isso para vocês para servir como um incentivo. Porque até dois anos atrás, eu jamais imaginei que eu teria um dia todas essas skins, cara. Eu era um youtuber bem pequenininho de CS, que assistia muito o Luguin. Eu sempre conto essa história, mas é que ela é muito legal. Eu era fã do Luguin, eu assistia o Luguin naquela época, que ele era um dos únicos youtubers de CSGO do Brasil. Eu vi ele com aquelas skins fodas, tá ligado? Dragon Lore, HAL, mano. E aquilo sempre me pareceu um sonho muito distante. Então, mas eu não abaixei a cabeça, cara. Eu batalhei, mano. Eu ralei, eu fui atrás. E hoje eu tenho inventário avaliado em quase ou até mais de 100 mil reais. Como eu já tenho todas as skins de armas, né, que eu sempre quis. Todas Factor New Star Trek. O que eu comecei a colecionar há um tempo, né. O que eu comecei a buscar há um tempinho são todos os kits, ou pelo menos, os kits mais bonitos de luva e faca. Uma luva que combina com tal faca, a faca que combina com tal luva. Bem, alguns que eu tenho, vocês já conhecem. Como, por exemplo, o kit Safira, né. Eu tenho uma Pandora Box, que eu uso com uma M9 Safira. A luva Pandora Minimal Air custa em torno de 1.600 dólares. E a faca, né, a M9 Safira Factor New, que tem um float bom 0.02, custa em torno de 2.500 dólares. Ou seja, esse kitzinho aí, ultrapassa os 4.000 dólares. Convertendo para reais, quase 16.000 reais, cara. É muita grana. Recentemente, também, vocês viram que eu montei aquele kit pink, né. Aquele kit rosa, que é basicamente uma Glove Vice Minimal Air com uma Carambit Fade com 100% de Fade, cara. Pra quem não sabe, essa luva custa em torno aí de 1.500 dólares. Já a faca, se fosse uma Carambit Fade comum, com, sei lá, 80% de Fade, 90% de Fade, ela custaria ali seus 600 dólares. Já que ela é uma com 99% de Fade, né. Eu falo 100, mas é 99. Mas é a mesma coisa. Ela custa de 900 até 1.000 dólares, mano. Então, esse kit é quase 3.000 dólares, né. Mano, muito caro também. E é um dos mais bonitos, na minha opinião. Há alguns meses atrás, eu também montei aquele kit Aqua, mano. Esse fez muito sucesso. Porque esse, até então, ninguém nunca tinha, talvez, pensado nele. Eu, pelo menos, nunca tinha visto antes. Que é, basicamente, uma Bayonetta Gama Doppler Phase 3 com uma luva Overprint, cara. Atualmente, esse kit não está no meu inventário, que eu emprestei ele pro Cacerato, que é de Ouro da Fúria. Deixei com o Cacerato, porque eu não utilizo muito esse kit. Então, não tenho porquê não emprestar pro cara. Ele vai fazer muito mais proveito do que eu. Mas ainda é meu. Eu só emprestei pra ele. Bem, assim como o meu kit vermelho, que é, basicamente, a Glove. Crimson Kimono Minimal Wear, que custa ali os seus mil dólares, com uma Butterfly Rubi, cara. Esse kit também não está no meu inventário no momento, porque eu emprestei ele pro Xande. O Xande da INTZ. Mas é um kit bem, bem carinho, cara. Custa ali quase 3 mil dólares. São kits que eu montei. Custou muito, né? São kits caros. Porém, ainda tem muito kit... Mano, desculpa a minha palavra. Muitos kits f*** que eu quero montar e eu irei montar. Hoje, eu montei um, mano, muito, muito, muito top. Que é o kit Black Pearl. Dizendo um, mano, muito top. Co Alternativo, oi-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Oh, ah... Oh, oh, ah... Oh... Oh... Oh, oh... I can hear your voice. I can hear you through the silence. Through the silence Through the silence I can hear your voice I can hear you through the silence Through the silence Through the silence Through the silence Galera, antes de comentar com vocês, né, sobre esse kit E explicar o que é uma faca Black Peer Eu quero lembrar que todos os vídeos aqui do canal Que ultrapassam 10 mil likes em até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glock One Rise Então, explode o like aí Porque com 10 mil likes tem sorteio dessa Glock Pra participar, mano, tem que deixar o like nesse vídeo Ser inscrito no canal E comentar aí alguma dica de outro kit Que eu possa fazer aqui no CSGO Mas, mano, todos os vídeos de kits de lua e faca Que eu posto aqui no canal Eu coloco uma meta, mas assim Uma meta muito, muito alta, né Eu exijo realmente o esforço de cada um de vocês Pra pegar o vídeo e divulgar pra um amigo Porque essa meta super alta Caso seja batida, eu faço um super sorteio No vídeo onde eu mostrei o kit Aqua Eu dei 5 dias para vocês baterem 50 mil likes E eu falei que caso, né, batesse essa meta Eu iria sortear o kit pra vocês Infelizmente, vocês não bateram a meta Eu fiz algo parecido também no vídeo do kit Pink, né O kit com a caramba de fade E hoje eu farei igual Pessoal, eu vou dar 3 dias Para vocês baterem 50 mil likes nesse vídeo Com 50 mil likes nesse vídeo Eu farei o sorteio de nada mais da menos Que uma Shadow Daggers Black Pearl Uma faca aí de mais de mil reais Paterne super raro Porém, eu só farei esse sorteio com 50 mil likes Em até 3 dias Os requisitos para participar do sorteio São os mesmos da Glock More Mais Você tem que ser inscrito no canal Deixar o like nesse vídeo E comentar aí Alguma ideia de kit, faca e luva Que eu posso estar trazendo em um vídeo futuro Então, cara Explode o like, mano Pode parecer muito Mas eu tenho certeza Que se todo mundo que tá assistindo esse vídeo agora Divulgar o vídeo e o canal Para pelo menos um amigo Nós conseguimos bater essa meta De forma muito rápida Ah, e se você acha que acabou por aqui Não Lá no meu Instagram ArrobaCachorro1337 Tá rolando Sem meta nenhuma, cara Isso já tá acontecendo Um sorteio especial da Prisma Case Então, pausa o vídeo Corre lá no meu Instagram É o último post do feed Você basicamente tem que me seguir no Instagram Seguir também a Blake Store Dar like no post E marcar dois amigos nos comentários Esse sorteio terá 3 vencedores O primeiro vencedor O primeiro sorteado, no caso Vai receber a nova M44 Imperador O segundo Vai receber a AWP Ateris E o terceiro A 1P Marise Então, mano Nesse vídeo aqui Vocês tem um sorteio garantido E dois aí Que dependem do feedback de vocês Então, mano Não vou falar mais nada Só deixa o like E divulga o vídeo pros amigos, beleza? Indo direto pro assunto agora, pessoal O que é o kit Black Pearl? Bem Alguns de vocês sabem Outros não Mas eu vou explicar aqui De forma bem resumida Existe uma skin Para todas as facas do CSGO Que é a skin Doppler Porém Essa skin Tem 7 É 7? Deixa eu ver É 7 diferentes fases O que que é uma fase? É basicamente Uma ilustração diferente da skin Uma faca Doppler Phase 1 Ela é bem escura E tem ali Alguns detalhes em vermelho Uma faca Doppler Phase 2 Ela tem Muitos detalhes Em vermelho Mas ainda assim Tem ali as suas partes escuras Uma Doppler Phase 3 Ela é muito escura Porém Ela tem ali Alguns detalhes em azul E a Doppler Phase 4 Ela tem Muitos detalhes em azul E alguns detalhes Mais escuros Essas facas Doppler Costumam ser um pouco mais baratas Porém A Phase 2 E a Phase 4 Por terem mais vermelho E mais azul Respectivamente São mais caras Uma M9 Doppler Sei lá Phase 2 Custa em torno De 320 dólares Já Uma Phase 1 Que é a que tem menos vermelho Custa ali 290 dólares Então Tem sim uma diferença Uma diferença considerável Quase 100 reais Ô cachorro Para de latir Porém Como eu disse São 7 fases Até agora Eu citei 4 Temos aquelas duas fases Mais raras Que eu tenho certeza Que vocês conhecem Porque eu já citei nesse vídeo Que é basicamente A Safira Quando a faca É 100% azul E uma M9 Doppler Safira Como eu já disse Custa em torno De 2500 dólares Então olha a diferença E temos também a Ruby Que é quando a skin É completamente vermelha Porém pessoal Temos uma terceira fase Que muitos Não sabem que existe Eu Quando comecei A entrar no mundo das skins Eu demorei Para conhecer Né Essa fase Que também é muito rara Que é a Black Pearl Basicamente Podemos dizer Que o azul Se funde com o vermelho E forma uma skin roxa Cara Olha que top É o mundo das skins No CSGO Cara Olha que complexidade E que legal As skins Black Pearl São muito São muito 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 Raras São mais baratas Que a Ruby E a Safira Porém Continham sendo bem caras Então como eu disse A M9 Safira Custa 2500 dólares A M9 Ruby 2000 dólares A M9 Black Pearl Custa ali em torno De 1200 dólares Se o float for muito bom Pode subir um pouco Esse valor Eu queria achar Alguma luva Que combinasse Com essa faca Muitos vão dizer Que a luva Pandora Combinaria Mas eu discordo Eu acho que a Pandora Ela tem um tom de roxo Muito mais claro Chega quase ser um azul Tanto que combina demais Com a faca Safira A Black Pearl Não tem essa mesma tonalidade Só que temos uma luva Que não é nova Mas ela foi lançada Depois da luva Pandora É uma luva que também é roxa E ela tem um roxo Um pouco mais escuro Pelo menos Nos dedos da luva O roxo Dessa skin É bem diferente Cara Ele é bem mais escuro Tem uma tonalidade Muito próxima Da faca Black Pearl E... Cara Não tem como dizer Que uma não foi feita Para outra Mano Olha que kit lindo Cara Olha que combinação perfeita Ficou essa luva Com essa faca Eu peguei essa luva Em Minimal Wear Com float 0.127 Não é um float bom É um float Mano Razoável Mas é uma luva Que em Minimal Wear É exatamente igual A Factory New Não tem Mano Praticamente desgasto nenhum Essa luva pessoal Custa em torno de 620 dólares Não é uma luva tão cara Comparada com a Pandora Que mano Chega a 1.600 E a faca Black Pearl Que eu peguei Como vocês já viram aí É uma Butterfly Cara Sim Eu sei pessoal Que eu já tenho outra Butterfly No meu inventário Que é a Butterfly Ruby Mas mano Peguei a Butterfly Porque acho que é a faca Que mais combina Assim com a skin Black Pearl E mano Achei que Mudou perfeitamente Com essa luva Ficou muito da hora Ficou muito da hora Então agora Eu tenho basicamente Um kit Safira Um kit Ruby Um kit Black Pearl Um kit Rosa E um kit Aqua Eu tenho 5 kits De faca e luvas Do CSGO Fora as variações Desse kit Então tipo O kit Ruby As vezes eu troco A Butterfly Pela baioneta Também tem uma variação Pro kit fade Mas eu não vou dar spoiler aqui Eu vou falar isso Em outro vídeo Mas Fiquem ligados Porque em breve Eu estarei trazendo Outros kits De faca e luva Fenomenais Cara Fenomenais Pessoal Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Eu posto vídeos Todos os dias Às 19 horas Então ó Se inscreva Ative o sininho E passe aqui né Por conta própria Às 19 horas Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Espero que tenham gostado Eu e o Ria vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 1337 Falou I'm a boss I'm a boss I'll stop calling my phone I've been iced out All on my own Turn the lights down Cause I'd rather be alone Run the sound loud Cause I'm bout to fluannah I'm a boss I'll stop calling my phone I've been iced out All on my own Turn the lights down Cause I'd rather be alone Run the sound Obrigado.